Olá e bem-vindos ao Ultimate Footballer, um show em que os estados de City vão escolher os melhores componentes de jogadores com quem eles jogaram para criar o Ultimate Footballer. Um grande jogador. Temos o Fernando aqui hoje, brasileiro, midfielder do City. Tudo bem, Fernando? Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Está pronto? Sim. Ok, então onde você quer começar? Vamos começar pela cabeça, cabeceio. Joguei com um jogador que, para mim, foi o melhor em termos de cabeceio. Fez muitos gols, então vou colocar aqui o Falcão, que jogou comigo no Porto. O quê? Sim. Falcão que começou no Porto aqui na Europa, né? Sim. Falcão. Foi no Atlético? Sim, no Atlético também esteve muito bem. Fazia muitos gols de cabeça ele? Muitos. Comigo, quando a gente foi campeão da Liga Europa, ele fez muitos gols, nos ajudou bastante para conseguir o tiro. Legal. Então vamos ver aqui em termos de visão. Visão de jogo. Visão de jogo, vou colocar o Rames Rodrigues. Jogador com muita qualidade. Sempre que tem a bola ali no meio de campo, consegue colocar o jogador na cara do gol. Então vou colocar o Rames Rodrigues. Também do Porto na época? Sim, também do Porto. Chegou com 18 anos. Ele ficou seis meses no banco e depois foi entrando aos poucos. Porque naquela época o nosso time era muito forte, né? Tinha na frente o Hulk, o Falcão e o Varela. Então eles teriam que esperar um pouquinho. Bom, quem seria o capitão ideal nesse Ultimate Footballer? Capitão, eu vou ter que colocar um dos melhores capitães que eu já tive, que foi o Elton, né? Que jogou no Vasco, acho que todos lembram dele. Goleirão? Goleirão. Então vou colocar ele porque era um jogador que já estava aí dez anos no clube, então conseguia passar muito bem o que era o clube para todos os jogadores. Então por isso a gente conseguia ganhar muitos títulos. Força. Força é fácil. Força é... não tem como esquecer do Hulk, né? Então vou colocar aqui o Hulk, que é muito forte, muito físico. Eu costumava dizer no Porto que era um dos jogadores mais difíceis de marcar. Porque além de ser forte, era muito rápido e conseguia girar muito bem quando você ia... Ele estava com a bola ali, então era muito difícil ter uma marcação ali individual no Hulk. Aqui, passion é raça, né? Tipo, paixão pelo jogo. Raça, paixão... Hum... João Boutinho transmitia... Português? Sim, o português transmitia muita raça, muita vontade em campo. Não é tão alto, mas em campo se transforma em um gigante. Tinha muita gana. Sim, muita gana, muita força. Tá bom. Foi João. Próximo aqui, stamina, resistência. Um cara que corre muito, incansável. Incansável. Um cara que corre muito é o Fernandinho. É o Fernandinho da vida sempre que está dentro de campo. Independente se é um jogo fácil ou mais difícil, ele está sempre disponível dentro de campo. Então, eu vou colocar ele aqui. Companheiro do Manchester City te ajudou muito aqui também, né? Me ajudou bastante. Quando eu cheguei aqui, sempre me ajudou, né? A gente se tornou irmão. Então, é um cara que merece muito. Descendo aqui então para velocidade. Velocidade? Cara, mais rápido. Vou ter que colocar o Hulk de novo. É mesmo? É porque é muito rápido, né? Além de ser muito forte, é um cara muito veloz. Muda de direção muito fácil. Então, eu vou ter que colocar o Hulk aqui novamente. Chegando ao fim aqui, a parte importante também. Os dois pés. Vamos começar pelo pé direito. Pé direito? O Danilo. O Danilo do Real Madrid. Um cara que tem muita facilidade para chutar no gol. Muita facilidade para fazer lançamento. Então, eu vou colocar aqui o Danilo. Ele fazia muito gol? Fazia bastante. Não só no Porto, mas também no Santos, né? Danilo. Então, o último agora. Sobrou lugar para mais um nesse jogador. É o pé esquerdo, a canhota. Pé esquerdo? Vou colocar aqui o Alexandre. O Alexandre está na Juventus. Um jogador com muita qualidade com o pé esquerdo. Apesar de ser lateral como o Danilo, mas com o pé esquerdo ele faz coisas que a gente nem imagina. Por isso, eu vou colocar ele. Tá certo. Dois laterais então. Talvez não fosse o esperado, né? É, mas é um lateral direito e um lateral esquerdo, né? É, fica fácil. É um resumo de tudo, né? Do meu time ali num cara só. Grandes jogadores. Gostei, gostei. Você deixa a sua assinatura então aqui pra gente lembrar que foi o seu Ultimate Footballer. Aí está, Fernando Reyes. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço. There we are. This is Fernando's Ultimate Footballer. Most of them coming from his old club, Porto. I think he felt he didn't want to leave anyone out from City, but Fernandinho getting a mention in there. Join us again next time for the Ultimate Footballer. Join us again next time for the Ultimate Footballer. Tchau. Tchau.